Somos especialistas na arte de servir. E a receita do sucesso a gente sabe de cor. O primeiro ingrediente é uma boa dose de paixão pelo que faz. Isso a gente tem de sobra. Por aqui tudo sai no capricho. Daí vem um pacote de matérias-primas modernas de altíssima qualidade, uma xícara e meia de novas tecnologias e uma colherada bem cheia de design exclusivo. Quer saber o resultado dessa mistura? Então só vem! Uma marca feita para quem entende de gastronomia e vive os desafios do dia a dia, que desenvolveu centenas de soluções para os cozinheiros profissionais e agora também está sendo amada pelos amadores. É assim que a gente vem conquistando as cozinhas de todo o Brasil e ajudando você a explorar um mundo de possibilidades. Vem!